O Malhão Ó Margaridinha, ó Malhão, Malhão Ó Margaridinha Eras o meu pai, ó Malhão, Malhão, mas agora é fina Eras o meu pai, ó Malhão, Malhão, mas agora é fina Ai, que lhe morrasse o caixão 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 Ó Margaridinha, ó Malhão, Malhão Ó Margaridinha Era do meu pai, ó Malhão, Malhão, mas agora é fina Era do meu pai, ó Malhão, Malhão, mas agora é fina Ai, ó Malhão, triste Malhão Ai, ó Malhão, triste coitado Ai, ó Malhão, triste coitado Ó Malhão, Malhão Ó Margaridinha Ó Malhão, Malhão Ó Margaridinha Era do meu pai, ó Malhão, mas agora é fina Era do meu pai, ó Malhão, mas agora é fina Ai, que lhe morrasse o caixão Ai, ó Malhão 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 Ai, ó Malhão, malhão, mas agora é fina É do que o Pai é 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 a Margarininha Música Música